Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Marcos, muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já siga nosso canal, já deixe seu like no vídeo e também ative o sininho para receber as notificações. E nesse vídeo a gente vai ver os principais componentes e determinantes do preço de uma opção, de uma opção de compra. Então aqui a gente vai ver qual que é a influência da taxa livre de risco no preço de uma opção, da volatilidade no preço da opção, da call. Vamos ver também a questão do prazo de vencimento, do preço do ativo hoje e do preço de exercício, qual que é a influência desses fatores, dessas variáveis, no preço de uma opção de compra de uma call. Vamos lá? O que é um valor intrínseco e o que é um valor temporal de uma opção? Valor intrínseco de uma opção é qual seria o valor dessa opção se desse exercício. É o valor intrínseco dela. Então se der exercício, qual que seria o resultado positivo que a call daria para o investidor? O resultado positivo que a call daria para o investidor é o valor do ativo menos o preço de exercício. Por quê? Porque você compraria por X algo que vale mais do que X. E qual que é o valor intrínseco de uma put? O valor intrínseco de uma put é o inverso. É X menos ST. Por quê? Você poderia vender por X algo que vale menos do que X. E se a opção estiver fora do dinheiro, professor? E se a opção provavelmente não fosse exercida? Aí o valor intrínseco é zero. Então olha só, o valor de uma opção é formado por uma soma do valor intrínseco com o que a gente chama de valor temporal ou valor de volatilidade. A opção de compra ou de venda, ela vai valer exatamente essa continha? Não. Uma opção, por exemplo, que está fora do dinheiro, ela pode ter valor. Porque você está apostando que com o tempo tem uma probabilidade de dar exercício e você ter ganho. Então a diferença do valor de uma opção por seu valor intrínseco é o que a gente dá o nome de valor temporal. Tem um tempo ainda para ela vencer. Tem um tempo ainda para ela expirar. E nesse tempo você pode ter ainda o exercício dela. Tem valor aí nessa espera. É o valor temporal. É o valor da volatilidade. Quanto maior o tempo para exercício, maior o valor temporal que uma opção vai ter. Porque tem chance de ela dar exercício e de dar lucro. Tudo bem? E o que é o valor intrínseco ajustado? O valor intrínseco ajustado é ajustar esses caras para valor presente. Se eu ajustar esses caras, eu vou fazer o valor ajustado da call, eu vou trazer a valor presente, o exercício e também o preço à vista. Então quando eu falo valor intrínseco ajustado, eu estou trazendo as coisas a valor presente. Está certo? Qual que é uma propriedade importante das opções? Uma propriedade importante das opções, vamos pegar por exemplo a opção de compra, é que perto do vencimento, o preço de uma opção, então no vencimento vai, o próximo dele, o preço de uma, o prêmio de uma opção de compra, o valor de uma opção de compra, é muito próximo, muito próximo ao valor intrínseco ajustado. Ou o valor intrínseco. Para entender esse conceito, olha só, a gente brincou com chocolates na aula passada, fez contratos a termos de chocolate, vamos fazer o mesmo contrato. Então vamos supor que o preço de um chocolate hoje no mercado à vista seja de R$ 5,00. A barra. Quero fazer uma opção de compra com vocês de chocolate, então quero te dar uma opção de comprar chocolate de mim por R$ 4,50. Qual que é o período? Qual que é o prazo de vencimento? Um dia. Taxa livre de risco? 6% ao ano. Qual que é a volatilidade do preço de chocolate? Vou colocar aqui a volatilidade do preço de chocolate, só para complicar. Vou falar que a volatilidade do preço de chocolate é 10% ao ano. Quanto que vale a opção? Em outras palavras, quanto que você pagaria para mim, para ter o direito de comprar o chocolate por R$ 4,50, até amanhã? Sabendo que o valor dele hoje vale R$ 5,00. E aí, quanto que vale essa opção? Quanto que você pagaria para ter o direito de comprar uma barra de chocolate por R$ 4,50, até amanhã, um dia, para vencer, para expirar esse seu direito, sabendo que hoje a barra de chocolate vale R$ 5,00. Quanto que você pagaria para ter esse direito? E aí, pessoal? Se você é um investidor racional, essa opção deveria valer R$ 0,50. Quanto que deveria valer essa opção? O valor intrínseco dela. R$ 5,00 menos R$ 4,50 igual a R$ 0,50. Se você é racional, você não pagaria mais que R$ 0,50 para ter o direito de comprar a barra de chocolate. Se você exercer o direito, você vai ter que me pagar R$ 4,50 pela barra. Para exercer esse direito de comprar por R$ 4,50, ao que hoje vale R$ 5,00, sendo que o direito vence amanhã. Então, quando vai se aproximando do vencimento, o valor da opção fica muito próximo do seu valor intrínseco ajustado, do seu valor intrínseco, está certo? Agora, se eu desse um prazo aqui, por exemplo, de seis meses, aí essa opção valeria mais. Essa opção não valeria R$ 0,50, valeria o valor intrínseco mais algo. Esse mais algo é um valor temporal. Valor temporal. Valor da volatilidade. Está certo? Agora, se eu estou perto do vencimento um dia, aí o valor temporal quase que some. Não tem mais tanto tempo. Eu já sei, eu tenho certa certeza que vai dar exercício. Então, o valor da opção assume o valor intrínseco aí. Ou algo muito próximo disso. Está claro? Por exemplo, se essa opção, se o preço de exercício aqui fosse R$ 6,00, não teria mercado para essa opção. Essa opção não seria exercida e provavelmente ela não valeria nada no mercado. Então, uma opção que está muito fora do dinheiro, que está muito fora do dinheiro, perto do vencimento, ela tem pouco valor. Então, tem muito investidor que quer especular com isso. Ele quer especular comprando opções que estão perto do vencimento, que estão muito fora do dinheiro. Então, ele vai pagar um prêmio bem baixinho e se ela entrar dentro do dinheiro, se ela ficar no dinheiro, o cara vai dar exercício. Essa opção vai aumentar muito de valor. Está claro? É uma forma de especular. Tranquilo? E o X da questão aqui para a gente agora é como que a gente calcula o valor da call. Esse que é a nossa missão agora. Esse é o X da questão. Uma vez que eu tenho o valor da call, consigo facinho calcular o valor da put. Então, vamos começar entendendo o valor intrínseco da call. E a gente viu que o valor intrínseco da call, se ela for exercida, qual é o valor dela? Por seu detentor no vencimento. É o valor do ativo no mercado menos o preço de exercício. Porque você compra por X ao que vale mais do que X. Você embolsa, você ganha a diferença. Então, o que acontece com o preço da call se o preço do ativo aumentar? Puxa, se o preço do ativo aumentar, é bem mais capaz que de exercício. O valor intrínseco da call aumenta. Então, se o preço do ativo aumenta, o preço da call também aumenta. Uma relação direta e proporcional. E se o preço de exercício aumenta? Puxa, se o preço do exercício aumenta, o valor intrínseco cai. É menos provável que dê exercício. Você não compraria valores, o ativo por um valor mais caro. É uma relação negativa com o preço da call. Certo? Você reduz a probabilidade de dar exercício. E a volatilidade? Volatilidade é mais difícil. Quanto maior a volatilidade, maior o valor da call. Por quê? Porque quanto maior a volatilidade no preço do ativo, quanto maior a volatilidade desse cara aqui, maior a chance de ir lá no exercício ou em algum momento do tempo antes do exercício, dar exercício, né? Em algum momento do tempo antes do vencimento, perdão, em algum momento do tempo antes do vencimento, dar exercício. Quanto maior a volatilidade, maior a probabilidade de exercício, maior o valor da call. Mas, professor, a volatilidade não pode dar prejuízo também? Pode. A volatilidade pode jogar o valor do seu ativo lá para baixo. O ponto, que é a belezinha das opções, é que as opções, se der prejuízo, você não exerce. Então, a gente viu que uma call, se você comprar uma call, você limita as suas perdas no preço da call e não limita seus ganhos. Está claro? Então, quanto maior a volatilidade do preço do ativo, maior a probabilidade de dar exercício e maior, consequentemente, o valor daquela call. E o prazo de vencimento? Também. Quanto maior o prazo de vencimento, maior o valor da call. Você tem mais tempo para dar exercício. Quanto maior o prazo de vencimento, maior o valor temporal. Quanto maior a volatilidade, maior o valor temporal. Certo? Maior a chance de dar exercício aí. E a taxa de juros? O risk-free. Quanto maior o risk-free, maior o preço da call. Porque esse daqui é no vencimento, né? E hoje? Hoje, o valor intrinseco ajustado é igual ao valor presente de X. O valor presente do... É igual ao valor do ativo hoje, menos o valor intrínseco ajustado, né? O valor intrínseco ajustado é igual ao valor do ativo hoje, menos o valor presente do exercício. Quanto maior a taxa de juros, menor o valor presente do exercício hoje, maior o valor intrínseco ajustado. Fechou? Maior o valor da call. E pagamento de dividendo? Opa! Quanto maior o pagamento de dividendo, quanto maior o dividend yield daquela ação, menor o valor da call. Por quê? Porque a gente viu que os dividendos, eles limitam o potencial de crescimento do valor do ativo. Quanto mais dividendo, a gente estudou isso, quanto mais dividendo uma empresa paga, menos ela retém para investir, mais limitado, mais travado é o crescimento do preço daquele ativo. Se esse cara cresce pouco, o valor intrínseco é menor. Resumindo o que discutimos até aqui, que o preço do ativo aumenta, opa, a call também vai aumentar o preço dela, é mais fácil dar exercício, maior valor intrínseco. Se o preço do exercício aumenta, o valor da call diminui. Se reduz o valor intrínseco, menos probabilidade de dar exercício. Se a volatilidade aumenta, o valor da call aumenta. Tem mais probabilidade de até o vencimento dar exercício, maior valor temporal, maior valor de volatilidade. Se o prazo até o vencimento aumenta, a mesma lógica, maior valor temporal, você tem mais chance de dar exercício. Se a taxa de juros aumenta, o valor da call também aumenta, porque ao trazer valor presente, o exercício, a opção fica mais vantajosa. O valor intrínseco ajustado fica maior. Se tem pagamento de dividendo, o valor da call tende a diminuir. Quanto maior, for o pagamento de dividendo. Se essa variável, se o dividendo aumentar, talvez o preço da call caia. Porque ao aumentar dividendo, a tendência é que o preço do ativo não suba muito. Tá certo? Ou suba menos, vamos dizer assim. Se eu pudesse precificar e tivesse bola de cristal, seria fácil precificar uma opção de compra. Imagina uma opção de compra, uma call, que tem exercício de 100. A taxa de juros nesse mercado, 10% ao ano. E eu consigo atribuir probabilidade de ocorrência para eventos, de maneira clara, de maneira fácil. Então, com 10% de probabilidade, o preço do ativo no vencimento vai estar 120. Com 30% de probabilidade, o preço do ativo no vencimento vai estar 115. Com 40% de probabilidade, o preço do ativo no vencimento vai estar 105. Com 15% de probabilidade, o preço do ativo no vencimento vai estar 95. Com 5% de probabilidade, o preço do ativo no vencimento está 85. Se você tem uma call, se o preço do ativo está 120 e o preço do exercício é 100, você exerce. Você compra por 100, algo que vale 120. Você ganhou 20. Se o preço do ativo está 115 no vencimento, você exerce. Você compra por 100, algo que vale 115. Ganhou 15. Se o preço do ativo no vencimento é 105, você exerce o seu direito de compra. Você vai comprar por 100, algo que no vencimento está valendo 105. Ganhou 5. Se o preço é menor de mercado, é menor do que o preço do exercício, você não exerce. Você não compra por 100, algo que vale menos que 100. Se eu ganho, é zero. Se não compra por 100, algo que no mercado está valendo 85. Para que você vai fazer isso? Vai perder dinheiro? Perça de mercado é igual a zero. Se eu tenho as probabilidades, eu consigo ponderar. Então, no vencimento, eu vou ter R$ 20,00 de ganho com 10% de probabilidade de ocorrência. Eu vou ter 15 de ganho com 30% de probabilidade de ocorrência. Eu vou ter 5 de ganho com 40% de probabilidade de ocorrência. Zero com 15% de probabilidade de ocorrência. E zero com 5% de probabilidade de ocorrência. Então, no vencimento, se eu fizer uma média ponderada desses ganhos, pela probabilidade de ocorrência, no vencimento, eu vou ter um ganho médio de, ou ganho esperado, o valor esperado do meu ganho de R$ 8,50. Certo? Só que eu quero saber o valor da qual hoje. Esse daqui seria o valor da qual no vencimento. O que eu tenho que fazer? Trazer a valor presente. Trazer a valor presente para uma taxa de juros livre de risco. R$ 8,50 descontado por 10% ao período, o valor da qual seria R$ 7,73. Fácil fazer isso se eu tivesse bola de cristal. Se eu conseguisse saber qual que seria o preço no futuro, no vencimento, né? E da probabilidade de ocorrência. Mas não é o caso. É difícil atribuir probabilidade de ocorrência para preços no futuro. E agora? Como é que a gente faz? Como que eu dou preço para a qual nesse cenário? Desafiador. Vamos dar uma olhada. Para precificar opções, a gente pode usar modelos numéricos. Ou fazer simulações, igual a gente fez agora. Tem cada probabilidade de ocorrer em simulações de Monte Carlo. Ou a gente pode utilizar o modelo binomial, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ou posso usar o modelo analítico. O modelo de Black & Shows, importantíssimo. E suas derivadas. E derivações e extensões de Black & Shows. Black & Shows, a gente vai ver também daqui a pouquinho. Que é o modelo que a gente utiliza para dar preço. Para dar valor para a opção de compra. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro. Quais os determinantes do preço de uma opção de compra? De uma call? Que fatores influenciam na determinação desse preço? Qual que é a relação entre eles? Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Siga o canal e ative o sininho para receber as notificações. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.